Salve, salve meu povo amado da pesca, Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal. Já vou pedindo a tua ajuda, a tua força para se inscrever, ativando o sininho de notificação e receber todas as novidades aqui que acontecem e fica à vontade, pede sugestão de conteúdo, comenta aí, fala aí que a gente está vendo tudo. Rapaziada, aconteceu comigo pela segunda vez uma situação a qual eu estou para comentar isso há muito tempo, bater um bate-papo aí com vocês e eu nunca comento, né? Na realidade, é duas dicas, duas dicas muito importantes, tanto uma quanto a outra é muito importante. Vamos lá, galera. Primeira dica, todo caiaqueiro, todo caiaqueiro tem que estar capacitado para virar e desvirar o seu caiaque, seja em qualquer situação, em qualquer condição de mar. Ah, mas eu sou gordinho, eu sou magro demais, eu sou fraco, galera. Galera, a gente já deu muita dica nesse canal, tem muita dica nesse canal, se tiver dúvida, fala comigo aí que eu vou tentar ajudar vocês. Mas, galera, não tem desculpa se você é obeso ou se você é fraco demais, magro demais, não. Existe muita técnica para desvirar fácil o caiaque e se jogar para dentro dele. Você acha que nunca vai ser necessário essa ação, né? Tomar essa atitude, estar capacitado, habilitado, mas uma hora você vai precisar. Uma hora. Eu pesco de caiaque pra caramba, já perdi a conta de quantas vezes entrei no mar e durante esse tempo todo que eu pesco, por duas vezes aconteceu essa situação. De eu conseguir furar a onda, né? Passar uma onda estourando no meu peito, a segunda onda estourando dentro do caiaque e numa terceira onda eu acabar caindo para fora do caiaque. Ou o caiaque virar, né? A gente virar. Galera, nessa hora é imprescindível você saber desvirar o seu caiaque rápido e empurrar ele para fora da arrebentação. Você tem que levantar a cabeça, olhar o seu remo. Se der pra você correr atrás do seu remo e pegar ele, pegue e volte correndo para o caiaque. Se der pra você subir para o caiaque e meter o pé da arrebentação, vai embora. Se não der, tem que fazer o que eu fiz nas duas vezes. Segurar com uma mão na borda do caiaque, com uma mão nadar e bater os pés mais rápido o possível. Galera, essa situação é que eu quero chamar a atenção aí dos amigos, dos colegas. Eu, graças a Deus, nunca precisei, nunca, né? A hora que precisar eu não sei nem o que vai acontecer. Mas, galera, quando se chega na praia, está um grupinho ali, uns amigos, né? Um ajuda o outro, um ajuda o outro a entrar. E, geralmente, essa galera que vai entrando, ela não fica ali na frente para poder dar um suporte para quem vai entrar depois. Não! Você ajuda os caras a entrar, né? Com segurança, poxa, com tranquilidade. O cara pega, ó, riba, vai direto para o pesqueiro. O cara vai para o pesqueiro. Não quer saber se você vai precisar de uma ajuda, se você vai se enrolar, se pode acontecer uma coisa. Então, galera, é importante esses caras que vai entrando com a ajuda, ficar ali por perto para ver se o último cara, né, que ajudou todo mundo a entrar, ele não vai cair do caiaque e ficar enrolado. Porque, galera, se o cara não for safo e ficar enrolado, o cara está lascado. Rapaziada, a galera entra com tanta pressa e vai direto para o pesqueiro, que de onde o cara está, o cara não vê que você caiu. O cara não consegue enxergar. Ele sabe que você está parado lá na beirada. Mas ele não tem noção se você está dentro da arrebentação, se você está fora, se você capotou, se não capotou. Ou seja, se você tiver o teu remo indo embora e tiver que pegar o caiaque e trepar em cima dele, entrar nadando, galera, você vai ter que se virar sozinho. Igual aconteceu comigo aí duas vezes. Acredito que já aconteceu com mais gente. Então, galera, é de extrema importância. A galera que estiver recebendo ajuda e for entrando, não ir direto para o pesqueiro, não sumir do campo de visão, não. Então, entrou, fica depois da arrebentação. Espero o camarada que está ajudando todo mundo entrar também. O cara pode desequilibrar e cair para fora do caiaque. Eu vou estar passando aí, deve estar passando aí agora. O que aconteceu comigo a primeira vez, né? Eu desequilibrei, eu que caí para fora do caiaque. O caiaque não virou. Então, eu tive que entrar nadando, porque eu não ia conseguir subir e a onda ia me pegar para jogar o caiaque e virar. Então, eu tive que subir, galera. E sozinho, me virar, me virar. Na última vez agora, o caiaque virou, porque era muita onda em sequência, onda forte. Então, a última onda quebrou dentro do caiaque. O caiaque subiu, desceu, ainda acertou minhas costas. Estou com dor nas costas até hoje. Está dolorido para caramba que o caiaque acertou minhas costas com força. Com força. Desvirei o caiaque rápido, empurrei ele para fora da arrebentação. Olhei o remo, estava perto. Corri até o remo, peguei, botei no meio das pernas, nadei rápido, peguei o caiaque de novo. Eu vi que o caiaque já estava voltando para a arrebentação, que a correnteza estava forte. Segurei na alça do caiaque, entrei nadando com uma mão só e batendo rápido com o pé. Galera, se tem alguém ali fora da arrebentação, ajuda esse cara para caramba. Independente do cara ser safo ou não. Se o cara for um cara que não tiver treinado, galera, ele vai se enrolar. Ele vai se enrolar. Pode se afogar, pode acontecer várias coisas com ele. O caiaque pode machucar ele. Eu me machuquei, ficou roxo minhas costas. Eu não tinha percebido que tinha me machucado. Eu fui sentir dor. Dois dias depois que eu comecei a sentir a dor nas costas, pensei que fosse minha cama nova, mas minha esposa olhou e falou que minhas costas também estavam roxas. Então, galera, fico alerta aí. Cuida do cara que cuida de vocês. Cuida, o cara ajuda vocês a entrar. Fica ali por perto para ver se o cara vai entrar bem, para ver se o cara não vai precisar de um suporte, de uma ajuda, de um sufoco. Porque é um cuidando do outro, galera. Valeu, família. Um forte abraço a todos aí. Tchau. 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 Tchau.